O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, homologou o acordo de delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após a decisão, Cid deixou a prisão com tornozeleira eletrônica. O acordo de colaboração foi feito com a Polícia Federal e homologado neste sábado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao aceitar a delação, Moraes também acatou ao pedido de liberdade provisória e Mauro Cid deixou o quartel-general do Exército, onde ficou preso por quatro meses. Agora, em liberdade provisória, não poderá ter contato com os demais investigados, nem mesmo por meio de advogados, exceção apenas para contatos com a esposa, a filha e o pai, o general Mauro César Cid. Enquanto estiver em liberdade, Mauro Cid terá que cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica, não sair de casa à noite nem nos finais de semana, além de permanecer afastado das funções de militar do Exército. Na decisão, Moraes também determinou a apreensão e o cancelamento do passaporte e suspendeu o porte de arma de Mauro Cid. A delação premiada se refere aos inquéritos que apuram a existência de milícias digitais antidemocráticas e ataques ao sistema eleitoral e também abrange todas as demais investigações que envolvem o ex-ajudante de ordens, como a venda de presentes recebidos pelo ex-presidente, a falsificação de cartões de vacina e a articulação para um golpe de Estado após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, reconheceu a atuação da Polícia Federal no processo e disse que a instituição agiu com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF. O Ministério Público Federal reagiu ao anúncio do acordo de colaboração e disse que tal prerrogativa é da Procuradoria e não da PF. A PGR pediu acesso aos documentos relacionados ao processo de delação e disse que vai acompanhar em detalhes o acordo. Cid foi presa no dia 3 de maio durante a Operação Venise por uso de dados falsos em cartão de vacinas contra a Covid. A falsificação teria sido feita no sistema do Ministério da Saúde. A intenção foi emitir certificados que permitissem uma viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Enquanto estava preso, o militar foi a CPI dos atos antidemocráticos no Congresso Nacional, mas ficou em silêncio.